Quanto Querer Ai, me faz sofrer Faz que me mata, e se não mata, fere Vai, sem me dizer, na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma plaga e me afaga a pele Crescei lua Pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Do, 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 do Ai, quanto Querer Cabe em meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata, e se não mata, fere Vai, sem me dizer, na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma plaga e me afaga a pele Crescei lua Pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Do, 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 do Yeah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.